Você já ouviu falar em lombalgia e fibromialgia? O Viva Mais dessa semana trouxe até os nossos estúdios um ortopedista e um reumatologista. Eles vão tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Se eu fosse você, não saia daí! Você provavelmente já acordou um dia na vida travado. Aquela dor nas costas que tira a respiração e te incomoda o dia inteirinho. Para explicar para a gente o que é a lombalgia, vai estar aqui nos nossos estúdios. Gustavo Mamedi Murad, ortopedista. E a doutora Ana Cristina Torque, que vai estar nos acompanhando nessa entrevista e nos explicando. Doutores, sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Exatamente, e recebê-lo. Doutor, o que é a famosa lombalgia? A lombalgia é uma situação dolorosa, uma manifestação dolorosa, localizada na parte mais inferior da coluna. O pessoal costuma definir, às vezes, como uma dor na coluna, acima das nádegas, às vezes, diz assim, na região da cintura. Eu trouxe até, não sei se posso já mostrar. Eu trouxe uma coluninha aqui, um esqueletinho. Aqui está a coluna, a coluna inteira, esse encaixe que ela faz aqui na bacia. E a lombalgia é uma dor localizada nessa região aqui, um pouquinho acima das nádegas, no quadril, na altura do quadril, mas aqui, bem no centro da coluna. O que, vulgarmente, a gente podia falar que está na anca. É, algumas pessoas dizem, é a famosa dor nas costas, né, que o pessoal fala, né, alguns falam dor nos quartos, né, e é a lombalgia, né, ela pode ser causada por várias patologias, por várias situações, né, então ela não é um quadro, assim, não é uma doença mesmo, né, ela é um sintoma. E a gente tem que buscar a causa. Bom, é uma dor que eu acho que todo mundo já teve, né, doutora? Certo. Todos nós já passamos, não importa a idade. É, pode falar. É, assim, acho que a gente tem que lembrar, e era legal perguntar para o Gustavo agora, assim, né, que a gente tem alguns fatores que predispõem, né, Gustavo? Exato. Obesidade, educação cultural, assim, né? Uma coisa que eu acredito que as pessoas não relacionam nunca à lombalgia é o fumo, né, o tabagismo. O tabagismo é uma das grandes causas de lombalgia. Ah, isso a gente não imagina mesmo. É, pode ser causada por trauma, né, um processo degenerativo, como as artroses, ou como o pessoal conhece como desgaste, né, dos ossos, né, os bicos de papagaio famosos. Mas, esse é a artrose, né, causa a lombalgia, a hernia de disco, como você mesmo disse, é, a gente difícil encontrar uma pessoa que não tenha já passado por isso, né? Mas, realmente, isso é embasado, até cientificamente avaliado, que em torno de 70 a 90% das pessoas adultas já tiveram, estão ou vão ter um episódio na vida de dor lombar. Ou seja, quase todo mundo vai ter um dia uma dor nas costas. Como é que a gente pode distinguir, doutor, por exemplo, uma simples dor nas costas, a, de repente, a um problema na coluna, a uma hérnia de disco, como é que a gente faz essa diferença? Essa diferenciação. Isso. Basicamente, pelo exame clínico, tá? O exame complementar, como o próprio nome já diz, a ressonância magnética, a tomografia, ela tem o seu lugar, ela não está indicada em qualquer lombalgia. É fato que uma anamnese, ou seja, um histórico de como começou essa dor e um exame físico do paciente no consultório, ele fecha o diagnóstico, né? Aí você vai pedir o exame complementar, uma ressonância, uma tomografia, para definir, vamos dizer, quantificar a lesão, a extensão dessa lesão. Mas você já sabe praticamente o que ele tem. Você examinando, você consegue definir. É uma dor puramente muscular, né? É uma dor de postura, né? Porque ficou... é uma dor do trabalho excessivo ali que está sobrecarregando, né? Você consegue ver que é uma sobrecarga, né? E também com alguns sintomas que a gente pesquisa, alguns sinais que dão positivos ao exame, a gente fala, não, tem uma hérnia de disco. Ou se não, pelo menos, tem uma compressão nervosa dentro da coluna. Aí você manda para o exame para ver a extensão dessa lesão, né? E quais são as principais causas do nosso dia a dia? Como a doutora falou, quais são o carregar a bolsa, o carregar o bebê, o andar de salto, o sapatinho muito baixo. O que que poderia ser as primeiras, as principais causas do nosso dia a dia para essas dores e chegar até numa hérnia? É, a principal causa é o sedentarismo, né? Isso é lógico, né? Isso, a falta do exercício, o fato de não estar, a musculatura não estar alongada, não estar fortalecida. Isso vai acarretar em uma pressão maior na parte óssea, na parte ligamentar, nos amortecedores da coluna, que são os discos, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma coluninha, né? Então, esses branquinhos são as vértebras, são os ossos, ó. Esse é um osso, né? Entre um osso e outro, a gente tem um amortecedor, né? Esse amortecedor, ele tem que estar contido no lugarzinho dele, porque atrás passa a medula, passam os nervinhos, né? Que vão para as pernas, no caso aqui da coluna lombar, né? E, às vezes, ocorre uma pressão exagerada ou, por várias causas, pode levar, por exemplo, a uma hérnia de disco. O que que é a hérnia? A gente tem que imaginar que uma hérnia é tudo que deveria estar contida num lugar e extravasou. Isso é a hérnia, saiu do lugar que deveria estar, né? Então, você tem aqui um disco intervertebral, esse vermelhinho é a hérnia. Não era para existir isso. Isso daqui era para ser assim, sem o vermelhinho. Então, com essa hérniazinha aqui, o que que acontece? Imagina que isso está dentro da coluna, esse disco que extravasou, ele não é vermelhinho, ele só está aqui para mostrar como que é, para chamar a atenção, né? Mas ele extravasa e prende, por exemplo, um nervo. Sendo, por exemplo, o nervo ciático, né? Que todo mundo conhece. É onde tem aquela dor terrível que corre para a perna. Além de doer a coluna, além de ter a lombalgia, tem uma ciatalgia, que a gente chama de uma dor na perna. Doutor, o fator emocional, ele tem alguma influência na lombalgia? Tem. A gente observa, em especial, a ansiedade, a frustração, a raiva, a tristeza, que pode desencadear numa depressão. Isso tudo são as causas mais frequentes de lombalgia emocional. Então, só que é muito importante dizer o seguinte, a lombalgia emocional é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, não é porque a pessoa chega no consultório mais entristecida, ou ansiosa, ou é uma pessoa mais nervosa, e está com lombalgia, que a gente tem que falar, não, é uma lombalgia emocional, né? Não, tem que fazer todo o exame físico, os exames complementares. A partir do momento que você procurou outras causas e não achou, aí você pode começar a pensar nessa questão emocional causando a lombalgia. Bom, no nosso mito ou verdade, é verdade que quanto mais idosa a pessoa fica, a pessoa encolhe e fica corcunda muitas vezes? Isso, muitas vezes. Não é uma regra, né? Mas ocorre... Por que que acontece isso? Por causa da osteoporose. Se a pessoa não estiver acompanhando, tratando essa questão da osteoporose, ela vai tendo um achatamento das vértebras, são microfraturas que ocorrem, que vão achatando a vértebra, a vértebra vai perdendo altura, e, consequentemente, a pessoa vai perdendo altura também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Vamos para um próximo programa, com certeza que esse assunto a gente não pode ficar só por aqui, não. E nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos falar sobre fibromialgia, o que é e como tratá-la. Até já. Tchau. 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 Tchau.